Música Uma novidade tecnológica está deixando a justiça mais rápida. É o PJEJT, o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. Com ele, os processos em papel vão deixar de existir. Isso torna muito mais rápida a tramitação das ações, porque várias etapas burocráticas, como carimbos, juntadas de documentos e numeração de folhas não vão mais ser necessárias. No sistema, simples cliques no mouse substituem todo o caminho percorrido por um processo em papel, do protocolo até a mesa do magistrado. Na décima região, o PJEJT está implantado no tribunal e nas varas do Gama, no Distrito Federal. Também nas varas de Palmas e de Gurupi, no Tocantins. PJEJT, por uma justiça trabalhista rápida, moderna e eficiente. Música Música